Opa, e aí gente, hoje eu tô trazendo um joguinho novo aqui pro canal, né, pá, não sei, pode durar bastante tempo, primeira temporada disponibilizou ontem, dia 4 de agosto na PSN, gostei pra caramba, e vamos lá, rumo a tentar ganhar uma partida, que eu não ganhei, ontem eu cheguei perto, ontem, cheguei perto de ganhar uma, mas é muito difícil, um jogo divertido, legal pra caramba, vamos lá. Isso é louco, ele racha um bico demais jogando isso aqui, viu, Fall Guys, ele pro canal, tem que trazer aí umas meia horinha, meia horinha de vídeo, tá bom, nada demais, só platinar ele por acaso, né, primeira temporada, tá legal, que bem quanto tempo dura uma temporada nesse jogo, eu acho que no futuro qualquer aí também eles vão trazer cenários novos, Tem bastantes aqui ainda, tem sinal que eu nem joguei ainda, vamos lá. O o ovinho, vou tentar não ficar mostrando o nick do povo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, será que eu vou conseguir passar por meio da primeira fase? Aaaaaaay! Vamos lá, o o O ovinho não acessando a melhoradora, vamos lá a Minha Ninta reactions, né, Tamps ao минутo, vamos lá, o que mesmo que fosse acontecer, aaisia gritora queaprèsou, Isso não Aqui eu não gosto nem de passar pelo meio Difícil demais Ah, mentira Ainda pegou, velho Vamos Boa Boa Deu de passar É da hora tem que chegar aqui E segurar a galera Sai Sai Vai ficar esperto ali Com quantos que já passaram Deixa isso aqui Não, segura esse cara Opa, deixa eu passar logo Antes que dê ruim Ixi Daqui não passa logo Esse cara aqui Fim do round Você chegando em primeiro lugar Nesses rounds Você ganha até pontos a mais Essa minha conta aqui Tá no zero ainda Porque Eu tava jogando em outra conta Esse jogo Eu tenho dois Na verdade eu tenho vários Vamos lá Onde eu vou passar primeiro Esse daqui é mais ou menos Eu queria dar aquelas Aqueles desafios em equipe E equipe é teta demais Nossa, chega ali na frente É uma bagunça Vamos Aqui é bom ser o primeiro Galerinha quer tudo passar junta Olha 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 Ué Aí é ruim Vamos Vamos Bora Bicho Olha 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 a bagunça Meu Bora Sai, sai, sai Sai, sai, sai Boa Isso aí Aí Passar aqui no canto De uma boa Ai Pegou Não Pegou não Vai, 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 vai Aí Sai Não 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 tinha tempo Passando ali na hora Não Top 20% Boa Tá Ainda tô Acho que são 5 rounds no total 32 Acho que o próximo é em equipe Você quer ver? Em equipe é difícil demais Vamos ver Vamos ver A latinha Não, aqui é individual Nossa O último Nossa Só joguei nesse mapa uma vez Eu não consegui passar dele Vem 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 E chega Ao final Eu não consigo Passar dessa parte Aqui Isso Vai caecendo Não, 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 não Sai Caramba Caramba Sai Vai, 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 vai Passei Tô bem Ah Ah Velho Ah Eu nunca consegui não Não vou conseguir Não Ah Segundo a ver Nesse mapa Eu não consigo Passar Meu Esses negócios aqui Não é alinhado Cheguei até o terceiro round Tá bom Tá valendo Tá valendo Primeira partida do dia Tá valendo Vamos levar de novo A opção do jogo Tá alto Nossa Com tanta gente jogando É difícil ainda Pegar 60 players Buscando mais jogadores Isso quando a conexão Não cai, né Se jogar online Boa Vamos jogar Vence no obstáculo Com até a linha de chegada Ótimo Mas essa aqui é Essa daqui dá uma bagunça Essa rapazinha aqui dá uma bagunça É possível Sai não velho Os caras atrapalham demais O que é isso bicho? Vamos Aê Bora Sai Zigzag Uh Uh Passei Tô bem Que merda Vamos 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 Que ainda dá pra passar O que é que é que é que é que cai Bora Esse abacaxi aí não vai não Top 50 O importante é que eu passei Quase não dá Maravilah Ótimo Ótimo Uh Musicinha Legal My Musical Legal bora, qual que vai ser a fase, ah aqui tem que pegar o rabo do povo, mas aqui é trabalho, trabalho em equipe trabalho em equipe é complicado, eu sou o que, amarelo ou azul você não tem rabo fi, peguei, sai, sai sai fora, vou ficar bem aqui é só, ai o meu time ta perdendo caramba, ai agora eu vejo que ta perdendo, sai fora, ai o azul vindo bolar, ah não, não, ai o azul é do teu time caramba ah roubaram meu rabo, ai, sai 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 sai, caramba o time vermelho, caramba tem que pegar do time vermelho, ai ai ai, vai vai vai, o amarelo ta perdendo, agora to empatado com o amarelo peguei, hi 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 sai, to empatado com o amarelo, o amarelo ta ganhando, não acredito nisso não, ai o vermelho ta perdendo boa, tamo bem, tamo bem, sai fora, sai sai fora to empatado com o amarelo agora, sai, roubaram meu rabo sai sai,ro eu me pego o melho, ai ai vou perder, vou perder, vou perder ai pegou o melho, não Caramba, meu Sem futuro Sem futuro Mais um Caramba Você pega, pega Tá difícil As portas móveis Nossa, essas portas dão uma bagunça É da hora que essa ultima aqui você tem que pular ainda Vamos Consegui passar, hein Tô bem Vai, vai, vai Vai baixar, vai baixar Vem Ah, não Aí Passei, eu tô bem E aqui Passei Vou tentar segurar uma galera aqui Passa logo Bora, filho Bora, filho Vai dar esse aqui? Não, não vai Esse daqui não passa Esse daqui não passa, não Top 50% Boa Tchau, gente Boa Tô usando Meio mundo usando o chapéu do lobo Do lobo Se não, na minha outra conta eu posso até comprar o set todinho do abacaxi Tem mais de 4 mil Tem mais de 4 mil lá Loucura nas alturas Nossa, isso daqui é chato É Na maior das vezes Os dois primeiros rounds são individual Os próximos mais em equipe Tá bom A galera é que zoa, meu. Pula. 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 Passei. 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 Estou bem. Passei. Boa. Vamos. E esse caiu de spawnando aqui na minha frente. O Rick, ele cai, meu. Pula. Sai, sai, sai. Bom, 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 que não dá pra brincar não. Nossa, muita gente ao mesmo tempo. Bom, segundo round, consegui passar. Tô bem. Face first. E. Legal, legal. Mas aqui é o ovo, os ovos. Vamos ver que time eu tô. Vermelho, amarelo. Azul. Sai três daqui, fechou. Eu acho que esses ovos amarelos valem mais quanto, né? Não é impossível. Mas aqui você acaba agarrando o seu time. Ai, não, não, não solta não. Sai, 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 sai. Nossa, velho, time vermelho tá curto. Eu não vou matar o time vermelho, velho. Sai fora. Sai fora. Ah, o personagem tem algum tipo de... Ele não pula aqui, ó. Sai. Caramba, meu. Sai. Nossa, a gente tá perdendo, velho. Feio. Eu não consigo sair daqui, ó. Aí, ó. Aqui, velho, eu vou perder essa daqui, mano. Ó. Aí, pulei. Vamos. Ó a batata frita. Vamos, vamos. Tem que pegar o time vermelho, meu. O time vermelho tá brasileiro todo. Aê. Aqui, ó. É aqui que eu empaco, bicho. Aê. Vamos, tamo ganhando. Não, 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 não. Pega meu ovo. Meu ovo. Bora, bora, bora. Deixa eu sair com esse ovo aqui. Tamo ganhando. Ah, deu pra ganhar. Deu pra ganhar, já era. Tá valendo. Boa. Tchau, time vermelho. Velho time vermelho tava bem, né? Caramba. Fechou. Já passando do terceiro round. Agora pro penúltimo. É em equipe de novo, você quer ver? Como jogar em pitas para desmovem, não cai na plataforma. Ah, não. Isso aqui é... É em equipe? Não. Isso aqui... Essa daqui eu não joguei ainda, não. Não sei como que é essa daqui, não. Isso aqui é nova pra mim. Ah... Ah... Ah, vai vir nas paredes, né? Sai, 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 sai. Ah, vai vir nas paredes, né? Ah, vai vir nas paredes, né? Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Aí, passei. Caramba, que treta. Sai, 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 sai. Uh... Só um feliz minado. Vai, 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 vai. Opa, aqui tem que pular, hein? Sai, não atrapalha, não. Ixi. Ok. Eita, agora começou mais rápido. Sai, pico. Ai, 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 ai. Vou ficar aqui mesmo. Opa. Ai, 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 ai. Ah... Mascou! Iiiiih... Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Não desmaia não, filho. Desmaia não. Boa. Sendo, que agulinha, velho. Bora, acho que é o último round agora Boa Nossa, dá até um suadeiro, bicho Caramba Bora Último round Chega ao topo da montanha Primeiro e use R2 pra pegar a coroa Caramba, velho Essa aqui é a primeira vez que eu vou nessa fase também Vamos Bom, tô na frente Boa Sai filho, não atrapalha não Eita Sai, 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 sai Essa eu tenho que ganhar, essa eu tenho que ganhar, fio Essa partida é minha Essa partida é minha Isso, vai, me empurra pra dentro Boa Vai, 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 vai É minha, é minha, é minha, é minha Ganhei! Ganhei! Primeira vez que eu ganho! Nossa! Primeira vez que eu ganho, cara! Boa! Legal, meu! Boa! Aí, ó! Nossa, muito bom! Boa! Subi mais um nível aqui, vai logo! Boa! Continuar... É isso aí, pessoal! Uns 25 minutos de vídeo, tá bom? Finalizando o vídeo com uma vitória aí! É nóis! Um forte abraço!